E vou pra você dançar bem Alô pelados parça pra você dançar Essa é banda show ritmos tocando forrazão E a galera do menmão pode vir, vir balançar Sou velho e osmo de mel, tô bota no pra gerar Chega vem gata gostosa que eu vou te ensinar O meu amigo nanã, essa aqui é pra você Você é um cara dez, e eu toco pra você E você é demais, e agora vou lhe dizer Como tomar a cerveja e vem comigo balançar Que eu vou até pra quebrar Meu amigo Daniel, ele é um grande amigo Está correndo perigo, mas Deus vai lhe ajudar Logo você estará aqui, o forroso vem balançar Mas aqui é pra você, de todo meu coração Alô carrião, o peito pelado Meu compadre pincel, eu não posso esquecer Essa aqui é pra você, eu lhe canto dedijar Vamos botar pra gerar Puxa o pole safoneiro, vamos botar pra quebrar Essa aqui é para o Ed, um cara que gosta de beber A cerveja é sua vida, essa eu canto pra você Não sabe viver sem ela, essa aqui é pra nós todos Meu amigo Edson C2, lá em Bacabal Essa aqui é pra você, meu rei Bora safoneiro, mais uma pra galera curtida Puxa o pole safoneiro, não quero nem pro outro lado Se não me engano, quero ver você dançar Sou Elias no Guimbel, vou botar é pra gerar Se não me engano, vou fazer você dançar Esse é para o CD, está botando franjão Não se engane, meu amor, venha pra cá Dançar o porrozão e a poeira levantar Banda seu ritmo, essa é do Maranhão A moça anda a se animar Se levantar o poeira levantar Se levantar o poeira, pode, pode, balançar Vem na minha, vem com sim Galera se agita e ninguém vai sair daqui Pode, pode, balançar e a galera vem com sim A galera se agita e todo mundo vai com sim Pode, pode, balançar, ninguém vai sair daqui A moça anda se agita e o pão rosa vai no roxir Pode, pode, balançar, ninguém vai sair daqui A loucura de medicamentos vem com sim Vai, 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 vai Uh!